Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta-feira aos 82 anos de idade, tá? Deixando filhos e filhas, netos e netas e até mesmo bisnetos. Ele estava internado havia 30 dias e não resistiu às complicações em decorrência de um câncer de cólon, tá pessoal? Edson nasceu em Três Corações, no interior mineiro. Ainda na infância mudou-se para Bauru, lá passou seus primeiros anos jogando bola pelas ruas até chegar a Santos. Depois de atingir um sucesso profissional, administrou uma empresa de eventos, manteve uma boa saúde até começar a sentir dores abdominais e ser internado com algumas frequências a partir do final de 2014. Até que nesse exato momento ele acabou falecendo, não resistiu a esse câncer a qual ele lutou por muitos anos. Bravamente, inclusive, tá pessoal? Então, resumidamente, essa é a notícia, infelizmente. Eu peço que vocês deixem aqui na aba dos comentários palavras de conforto aos familiares enlutados. Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito ou inscrita e até a próxima aqui.